Tinha, mas antes que aconteça qualquer fanfic na que eu disse de vocês Ai, a Cunhã não tá dormindo com o Matheus hoje Ai, a Cunhã não dormiu com ele, não tá tomando café da mãe com ele Então tô deixando bem claro pra vocês É muito novo tudo isso, é muito louco tudo isso, né? Eu ser item, continuar item no meu boi Pegar o festival já pronto Pegar o boi já entrando na arena, como a gente tá falando E aí ter essa oportunidade linda de receber também essas pessoas E tentar conciliar tudo isso, né? Com a prioridade que é o festival, que é o Foco na Arena Então assim, não estranhem se vocês não me verem grudada com ele, tá bom? Claro que a gente vai se encontrar Mas não estranhem se vocês não me verem grudada com ele, tá?